Clicando nesse vídeo, você vê alguém ganhar 0.01 Robux. Deixa eu explicar isso de uma outra maneira. Eu reuni 4 dos meus amigos e durante esse vídeo eu vou fazer eles passarem por vários desafios. A pessoa que sobreviveu ao último desafio ganhará 100 Robux a cada 10 mil visualizações. Isso significa que se esse vídeo bater 100k de visualizações, eu vou ter que pagar o ganhador 1k de Robux. E se o vídeo bater 1 milhão de visualizações, algo que eu acho meio difícil, eu vou pagar 10k de Robux para o ganhador desses desafios aqui. Caso você esteja na dúvida, sim, a pessoa que ganhar hoje no último desafio vai ser paga pelo resto da vida. Então, por exemplo, se esse vídeo lá na frente pegar mais 10k de visualizações, por exemplo, daqui a um ano, eu vou ter que pagar mais 100 Robux para o ganhador. Meus amigos que eu reuni hoje são o Mac, o Duque, a Lady, que é a Isa e o João, que é o Tóxico. O João já apareceu comigo em vários vídeos, o Duque geralmente faz os mapas, que ele fez esse mapa aqui também, tá? E o Mac e a Isa são dois novos amigos que estão aparecendo aqui, que vão participar junto nesses desafios aqui, tá bom? Eu tô aqui junto com a Ana e a Ana, se apresente. Oi, pessoal, tudo bem? Então, a Ana vai ser a, vamos dizer, a segunda cameraman aqui, tá bom? Então, eu e a Ana não vamos participar dos desafios, mas a gente vai estar gravando tudo o que tá acontecendo aqui nos desafios junto com vocês, tá bom? Os desafios serão em quatro mapas diferentes, quatro diferentes desafios e cada um deles vai ser diferente do outro, pra gente tá meio que intercalando e ninguém ser melhor que ninguém, tá bom? Bom, o primeiro mapa aqui, como eu disse, vai ser o Tower of Hell. Já estamos aqui no Tower of Hell e não vale nada de poderes, tá? Não vale mola, não vale nada do tipo. Vai ser um desafio justo, assim, vamos dizer, pra todos eles. Então, todos eles vão ter que subir no mesmo tempo e quem chega lá em cima, nesse primeiro desafio, vai acabar ganhando 250 Robux, tá bom? Então, esse desafio não tem nada a ver com o último desafio que a gente vai fazer. Esse aqui é um desafio totalmente separado, assim, só pra passar mais tempo pro vídeo, tá bom? Então, vamos ver como é que eles vão passar, né? Bom, primeiramente, os quatro vêm aqui, fica exatamente aqui onde eu tô. Um, já, pode subir, pode começar. O povo todo tá seguindo o Ducky, mano, meu Deus do céu. Vocês são uns criminosos, hein? Na verdade não, é porque... Ah, eu caí. Boa, o Joel já foi de base ali. A Isa foi de base também. Não, Deus, por favor! Mano, mano... Olha lá o Ducky, olha lá o Ducky. Ô, pato, mano, olha o pato. Vai dar tudo certo. Eu vou passar até na frente do Ducky aqui, que eu sou desses. Quem é que tá na frente? Ducky. Shadow. Eu. Ai, caí. Eita, foi de base. Ih, Joel, foi de base. F. Perdemos. O Ducky tá subindo. Mano, o Ducky tá quase ganhando já, velho. Eu fui roubar ali e acabei caindo. O Ducky tá chegando no final? Que isso, o Ducky vai passar de uma vez só, não cai nem uma vez. Mano, é só falar em questão de Robux pro Pato. Pato, Pato, vai morrer, Pato. Vai morrer, Pato. Ah, lá o Mac. Ih, o Mac morreu. Lá vem a Isa. Lá vem a Isa. O Pato chegou lá em cima. Eita. Que isso? Não deu nem tempo, mano. Cê tá louco. Tá chegando, ó. Tá chegando. Nossa. Mano. Senhor, como que pode, mano? Como é que cê faz isso, velho? A saturação do MP já tá muito alta. Eu não vi que tinha coisa de pulado. Que cara bom, mano. A Isa tá na frente agora. E o Pato tá brincando lá em cima. Vai cair, Pato, pra tu ver. Acho que eles nunca jogaram. Cê já jogaram, Tóféu? Já, mas... Já, mas... Eu tinha belos traumas com a Traor. Já tive as minhas experiências. Só pular no bloquinho, ó. Ah, pula no bloquinho. Tá. Só pula, pula no bloquinho. Lá, mesmo. Você passa... Lá vem o Pato. Pega o Pato, pega o Pato. Pega o Pato, pega o Pato, pega o Pato, pega o Pato. Chegou pela segunda vez, mano. Nossa, que triste, velho. Cê é louco, tava tão perto. Nossa, não, eu tô até triste agora. Pronto, Duke. Então, pronto. O próximo jogo é esse aqui, é o Arsenal. Vamos lá, então. Agora foi. Foi, agora quatro. Pode entrar, pode entrar. Já tá começando, já tá valendo. Quatro times. E é isso. Quatro times e vocês têm que ganhar. A pessoa que ganhar leva 250 robôs. O João já começou como... Metendo bala na cabeça do Mech. Do que, cobrando. Que isso, Duke. Cê tá de hack aí, mano. Ih, Duke foi de base. O cara roubou o Mech. Uuuuh. Isa matou o Mech. João. Ih, João morreu. O Mech tá de amarelo. Meteu a porrada na Isa. Eita, que isso. Eu vou ficar monitorando o Mech. Eu acredito que ele vai ganhar. Eu confio em você, Mech. Não me decepcione. Eu sei que cê é boa nesse jogo. Eita, morreu. Só foi eu falar. Eu acho que eu tô trazendo a zero, cara. Eita lá, Isa. Morreu de novo, Mech. Não. Só porque eu falei. E a Isa tá mentindo porrada em todo mundo. Como pode? Boa, boa, boa. Matou um. Morreu. Duke. Escondido. Matou. Alô? De costas? Ah, tá. E o costas foi de frente. Para mim, eu acho que costas. Eita, a batalha é épica. Nossa, perdeu o Duke. Ah. É, eu matei a Lady ainda. Coloca eu no voo aí. Vai, Mech. Vai, vai. Eu acredito em você, Mech. Aí, boa. Não, meu Deus, ele caiu. Nossa. Não, eu me joguei. João e Isa tão iguais. Tão iguais aí. Eu mesmo. Olha aí, ó. Eles dois, velho, tão competindo, mano. Eita. Mano, como é que o Pato tá perdido, Pato? Como é que você tá perdido? Ele matou na faca. Não bota fé nisso. Eita. Voltei contra João. João. De novo na faca. Não, bota fé não. Não, cara. Não, eu sou vetefado, velho. Mano, Isa vai ganhar de vocês, velho. Caramba, velho. Caramba, 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 caramba. Eita, quase. O Pato ficou solito já, o Pato. Olha lá, o Pato tá metendo pra raio todo mundo já. Ativou o instinto superior. O Mech bugou no set. Eu não consigo sair da arma, velho. Vem cá, Pato. Nossa, é a faca, é a faca. A faca, mano. A faca tá com o Duke. Ninguém morre, por favor. Mano, vocês não devem... Eita, morreu. Levou só uma. Mata aqui na faca que ele perde a faca. Eita, Isa, tá na frente agora. Não, tá... É. Cuidado. Uh, matou. O Pato ali. Cuidado do Pato. Cuidado. Uh, levou o Pato. 30 kills. Nossa, 31. Meu Deus. O Pato voando, o Pato voando. Eita, Isa, tá com a faca. Eita, o X1 de faca. X1 de faca. X1 de faca, né? O homem cuida do Isa. X1 de faca. O Pato contra Isa. O cara tá fazendo churrasco dos dois. Meu Deus. O Mekimu tem churrasco. Ok, Patinho, Patinho. Patinho tá perdido. Oh, é que vai chegar? É que vai chegar a esse Dio? É que vai chegar a esse Dio? Não se acertar, não se acertar, não se acertar. Mas não se acertar. Mano, ela tá levando 250 e eu falei... Mano, ela tem mais levo que todo mundo aqui. Certo. Que isso, pai. Boa, boa, Isa. Boa, muito bem. Jogou bem, jogou bem. Nossa, jogou bem. Mano, nem eu ganho do Duque. Mano, ela virou, velho. Ela virou, na moral. Mano, nem eu ganho do Duque, velho. Parabéns, Isa. Ganhadora do segundo desafio. Ok, Isa aqui paga com 250. Parabéns, mano. Ganhou muito bem. Bom, estamos no terceiro jogo aqui. O terceiro desafio, que é o Corridor of Hell. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer algumas perguntas aos nossos participantes aqui, né? Senhoras e senhoras, Pato, virem pra cá. Obrigado. Vamos lá. O João e o Mac não ganharam nada ainda. O Pato e a Isa ganharam dois desafios. Pato, o que você tem a dizer em relação a isso? Por que você acha que o João e o Mac não ganharam? Isso é muito ruim. Nos dois, esse cara é o último. João, por que você acha que você não ganhou nada ainda? Eu não sei. Eu só não ganhei. O óleo. Ele dá vale, dá vale, dá vale. E a Isa, por que você acha que o Mac e o João não ganharam até agora? Porque eu deixei. Porque falta de sorte, né? Você acha que você ganhou por causa de sorte? Sim. Não, ela é boa, ela é boa, ela é boa. Mas você é boa, não vale. Pelo amor de Deus, ela é boa, né? E Mac, por que você acha que você não ganhou? Olha, em minha defesa, eu não ganhei porque eu estou tenso. Ele tá tenso. É normal, gente. É gravação. É normal, é normal. Ele tá se sentindo pressionado, é normal. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Esse aqui é o Tower of Hell. Ó, Corridor of Hell, my bad. Eu acho que todos vocês conhecem. Eu já gravei vídeos aqui e vocês... Eu acho que a maioria de vocês já jogaram. E seria basicamente o mesmo esquema do Tower, né? A primeira pessoa a chegar lá na frente e ganha, tá? Não vale usar nada. E eu vou estar tentando, né? Eu vou monitorar vocês porque aqui tem como expectar, tá? Então vai ficar mais fácil pra mim monitorar vocês, tudo bem? Pronto. Agora pode ficar preparados aqui na frente. Certinho. Tá. Vamos lá, então. Pode ficar aqui. Todo mundo aqui. Vou contar pra três. Assim que eu contar pra três, vocês podem começar a ir pra frente, tudo bem? Não vale usar mola nem nada, tudo bem? Vamos lá. Um, dois, três, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu vou expectar vocês daqui. Todo mundo já foi de base e o João tá lá na frente. A gente vai ficar expectando o João e a Isa morreram juntos. Tudo bem. E o João e a Isa morreram. Vai, pode ir, pode ir, já tá valendo. O João já voltou. Eu sinto que o Duque tem vantagem nesses jogos de parkour. Então, né? O Duque é... Eu caí. Não. É o mestre dos parkour. O Mac e a Isa indo juntos. Eu vou fazer o desafio mais difícil pro Duque ainda. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Vamos indo. Ah, o Duque caiu. O Duque caiu, gente. Me... Eita. Isa tá na frente. A Isa tá na frente, o João tá indo. Ih, Pato morreu de novo. Meu Deus do céu. Caramba, bom. Com calma, Isa. Você tá na frente. Com calma. Hum, eu quase caí. Nossa. Quase que o João cai, mano. Quase. Ah, vai, João. Boa, boa, boa. Não tanto, mas enfim. Um pouco de cada vez. Vai, João. Eu acredito no seu potencial, João. Ah, tá. Lá vem o Duque. Cara, eu caí exatamente aqui, ó. De novo. No mesmo lugar. Vai, o Pato. Por que que tu pulou duas vezes, João? É porque eu achei que eu não tinha pulado pra frente. Ah, Isa, você caiu. E a Isa caiu. Meu Deus. Ih, o Pato morreu. O Pato morreu também, mano. Corre de novo. Tá todo mundo tenso no jogo. O Pato morreu também. vezes. Não, Isa caiu, velho. Ah, o Duque passou. Duque, passa mais uma vez, pra você tá ganhando. Eu vou deixar o desafio mais difícil pro Duque, porque ele é bom. É, o Duque tá com uma certa vantagem. Nossa, Isa caiu de novo. O Mac tá lá na frente, cara. Caraca, o Mac. Mac, calma, não, Mac, o que você tá fazendo? A gente botou pressão no Mac, velho. Ah, mano, desculpa. Desculpa, Mac, não foi por querer, meu Deus. O cara, só quando o monitorou ele, ele sempre cai, mano. O João tá tremendo na tela dele, meu Deus. Não se sinta pressionado. Acabou. Eu confio, eu confio, João. Meio, Patinho. Patinho. Parece que perdeu o Patinho. Não, na realidade, ele passou o primeiro, mas tudo bem. Pra ser justo, eu vou pagar o Patinho só sem, tá bom, Patinho? Porque não vale, você é muito bom no parkour, tá? Desculpa, mas você é muito bom no parkour. Eu sabia que ele era bom, mas não pensei que ele ia passar tudo, né? E aí, Mac? Opa, tô com azar, mano. Tô com azar. Eu também tô, João. Eu tô tremendo todinho aqui, calma aí. Tá muito frio, velho. Os jogadores estão nervosos, ok? Ah, eu caí, né? Acontece, acontece. Por que você acha que você não conseguiu passar duas vezes? Na verdade, ele conseguiu, mas eu passei primeiro. Ah, mano, eu consegui passar, né? Porque, né? Eu tava tosando pra ele morrer pra mim, eu consegui passar, é. Olha que tremendo desse cara. Ó, eu tô falando. Essa amizade de vocês tá meio suspeita, essa amizade. Ô, Isa, por que você caiu lá no final? Ficou nervosa. Porque eu tava nervosa. Olha aí, tá vendo? Gente, os jogadores estão nervosos, se sentindo pressionados, gente. Normal. Mac? É azar ou você tava nervoso? Bom, parte é azar, e a outra parte você tá me dando azar, mano. Porque, né? Você foi monitorar, eu caí na hora. Ele tava indo, não, de fato. Ele tava indo bem. Aí a gente foi expectar, e ele caiu. Você falou, Mac tá lá na frente, o cara ficou, como? João e Patinho, GG. Agora, vamos pro último jogo. Calma aí, vocês conhecem esse jogo, todo mundo? Alguém não conhece? Todo mundo. Isa, você já conhece esse jogo? Já jogou? Mais ou menos? Tá. Eu vou explicar bem de leves, assim. O mapa carrega, vocês entram lá, e começam a cair um monte de bomba. Tudo que existe no mapa, basicamente, é bomba. Tipo, você tem que só sobreviver. Existem algumas coisas, como pizza, dinheiro, e algumas coisas que vão dar poderes especiais. Mas, você que sabe se pegar ou não. O objetivo de vocês é simplesmente sobreviver neste mapa, sem morrer, tá bom? E vocês têm essas duas skills que eu defini pra vocês, que só pode usar essas duas skills. Uma vai jogar bombinha nas pessoas, ela cai no chão, fica, né, andando um pouquinho, depois ela explode. E a outra, você dá meio que um super pulo, assim, grande, pra você fugir de alguma coisa. Perk, vocês não usam nada. Eu não quero nenhuma perk pra vocês. Então, vocês apertam em perks, e usa a nequipa, ele é a primeira, que é desequipar perk. Pra gente estar definindo um sobrevivente deles, neste jogo aqui, cada pessoa que morrer vai ser eliminada. Então, eles vão continuar indo neste mapa aqui, e vou estar só mostrando pra vocês alguns cortes, né, os momentos melhores, assim, da partida, até que sobreviver uma última pessoa. E aí, a última pessoa que sobreviver, vai ganhar, como eu disse, os Robux. 100 Robux a cada 10 mil visualizações, tá bom? Então, você que está assistindo aí, convida todo mundo, compartilha o vídeo com todo mundo, que cada pessoa que apertar nesse vídeo, vai estar dando, de fato, 0.01 Robux pro ganhador aqui hoje, mano. E agora, eu vou fazer uma pergunta a eles, antes deles irem pra partida, mano. Vai ser uma coisa muito intensa. Então, vamos lá. João, se você ganhar esse desafio, o que que você acha que você faria, por exemplo, com os Robux? E o que que você pede pra galera fazer, de fato? Eu não sei nem o que eu vou fazer com os Robux. Eu só não sei. Se eu ganhar, vai ter que todo mundo se inscrever, ativar, dar o like e compartilhar com o amigo. Porque eu quero o Robux. Olha lá, mano, o cara é direto, o cara é direto. Muito bom. Isa, se você ganhar os Robux, o que que você faria com os Robux? Os Robux podem ser 100, 200, 1000, 10 mil. Fazer skinzinha. Um joguinho hidrato. Vai fazer uma skin melhor? É. Muito bom. Tá certo, tá certo. Mac, o que que você faria, se você ganhar os Robux? Compraria Game Pass no jogo. Ativa, Duke. Se você não for pra partida, já era em 5, 4, 3, 2, 1. Já tá valendo. Boa sorte aí. E eu e a Ana vamos ficar enviando bombas pra vocês. Vamos. Vamos. Música É sim, o sucão ia... 10 de vida O do que? O João, o João O João Mano, alguém morreu O Mac morreu? O Mac morreu O Mac morreu Meu Deus, Mac Eu não consigo expectar Porque eu tô bugado aqui Eu não consigo dar reset Eu nem vi também Eu não consegui pegar o momento Eu tô com 10 de vida Eu tô com 10 de vida Eu tô com 10 de vida O João tá quase indo E acabou a tempo Nossa E aí, Mac Por que você acha que você perdeu? A pior é que não É porque a bomba Ela meio que explodiu Em vez de ela me dar dano Ela me tacou direto na lava Ah, nossa Foi por azar mesmo Nossa É muita mierda em mim, velho Esse jogou na costa de mim Ih, que? Como é que eu perdi vida? Não, 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 não O que que morreu? O que que morreu? Não, não, não O que já era? Eu fui de base Ah, mano Que azar Mano, a Isa caiu? A Isa caiu? Não Ah, não Não sei Cadê você? Nah Só tem o João Como é que eu viro bombinha? Ah, o João ganhou então, né? Ai, ai, ai A Isa morreu Não Ela ficou parada no ar Que jogo maníaco Uuuuh Outra Nossa Que que é aquilo lá, mano? É uma coisa nova que eu nunca vi Ah, é um buraco negro Eu vou dar os mistérios pra você, Isa Toma Cuidado Meu Deus Morri, 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 morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Já era, é fecha Jô, doido É, morri, morri, morri Morri, morri Morri, morri Eu não fui Ele, ele, ele apareceu na hora que eu Ele, ele apareceu na hora que eu Coisei Na hora que eu pulei ele Não, a Isa ganhou Meu amigo A Isa ganhou Ganceu duas vezes O veck ficou sem vencer nada Coitadinho Como é que tá tentado já Tá lá Tá sede Tá sede Tá chovendo Tá chovendo em cima dele Então, mano A gente chegou aqui ao final Ao fim desse vídeo, mano A ganhadora foi a Isa, de fato A Lidy Ela conseguiu ganhar E ganhou do João, né Que era os últimos dois Então, parabéns aí, Isa Quero perguntar a você João, por que que você acha Que você não ganhou? Diga pra mim Que eu dei mó linha ali Eu pulei no No coisa que mata Aí A mim, meu Eu morri A mim, meu A mim, meu Vou pegar a mãe daqui, rapidão Ai, ai E aí, Isa Você acha que o João Realmente vacilou Ou foi azar, de fato? Eu não vi Então, eu não posso opinar Isa, você é ganhadora Você sabe que agora Daqui em diante Toda vez que esse vídeo Por exemplo, vai pegar 10k Você tá ganhando 100 Robux De mim, diretamente Vou ficar rica, hein É, vai ficar rica Dá uma dica aí pra galera Fala pra eles O que que você acha Que eles deveriam fazer Porque quanto mais o povo Compartilhar o vídeo Mais o Robux Você vai ganhar Compartilhar, né? Dar like Se inscrever Isso aí, tá certo Tem que dar like Tem que se inscrever, mano Então basicamente é isso Vamos dar um tchauzinho Vou dar um tchauzinho aqui Tchau Diga adeus aí pro vídeo Todo mundo Tchau, tchau pessoal Até a próxima Até o próximo Até o próximo evento Gente, quem sabe Vai ter o próximo evento Se esse vídeo bombar A gente vai fazer mais eventos Como esse Então compartilhem, gente Compartilhem aí Ajuda a Isa a ganhar Cada vez mais Robux aí Robux Tchau Tchau